o que eu não quero te seguir mano eu sou obrigado a te seguir porque eu vou aguentar mano tu não guarda de mim não mano que isso tá me chamando de otário mano mas que que eu vim para tu mano eu não sabia mano eu não sabia que jogava junto mano não joga não joga o seu pai e minha tia também vai minha tia não dá para não infartar em mano coraçãozinho aí tá mole para de xingar rapaz boca suja nesse momento aí tua tua bunda tá com inveja da tua boca mano tanta merda que sai dela mano tem umas quatro moedas aqui meu parceiro agora tu virou criança mano tem quantos anos ah por isso dez anos que isso mano olha só que boca suja cara já falei para o vai morrer aí cara cuidado aí ano tá joga com ele mais não ó o menorzinho esquece ele vem jogar comigo pô a boca vai ficar na boca esquece esse moleque aí doidão o cara tu tá falando o cara tava na moral contigo tá ignorando o cara pô coitado o negócio é entre eu e ele você sai do meio não para de tratar o cara mal pô ninguém é obrigado não pô mas tão pronto você tá incomodado se faz pulo da boca é de cabeça abaixo eu não posso pular de de costa não mano tem que ser de cabeça abaixo mesmo mano tu eu que sou chato rapaz tu vai morrer cara cuidado hein coração não aguenta não hein cara começou a me xingar do nada malucão isso é falta de beijo na boca quanto quanto tempo tu não pega uma mulher mano isso é falta de beijo na boca mano aí falta de beijo na boca mano aí só fala merda aí tu deve ser aquele aquele gordinho que só fica jogando free fire o dia todo não trabalha não faz nada então fica falando o merda o dia todo jogando free fire olha lá o menor já falei que tu vai acabar morrendo aí mano de infarto eu vou morrer pô mas se eu morrer eu vou com a sua mãe dá uma boca 3 aí mano eu sei que eu vou dar uma boca não só boca mas tu perguntou pô quer boca 3 eu quero pô eu falei algum de vocês dois eu não incluí 3 não então pô quem tá falando contigo é eu e o menininho aí pô você acabou de oferecer cara você tá maluco moleque tá nervoso mano dá para não perder a conta aí mano ó ser tóxico não pode hein eu que sou chato mano tá xingando minha mãe minha irmã minha tia e eu só chato60 morreu tá bom tá bom mano eu sou chata mais eu tô te avisando tô sendo amigo teu ainda não fala para tu Fica calmo, senão o coração vai explodir Aí, tá ligado? Tu só fala isso, cara Ô, mano Ô, Lec Fica calmo, tá? Ô, LGDzinho Mano, você precisa sair da vida desse menor aí, mano Tu vai acabar levando a culpa Vai acabar perdendo a conta, hein Daqui a pouco tu vai ficar igual ele Tô andando com gentalha, tu vira uma gentalha, mano O cara xinga todo mundo aí, ó Tu vai acabar ficando xingando todo mundo aí Vai ficar tóxico igual ele Vai virar desumido igual ele Esse danado aí, ó Esse bonitinho Fica um trabalho de alta em minha vida Eu tenho aqui, mano Você quer? Quero Tem cara aqui na minha frente também, meu cria Tem um squad Aham, matei um cara aqui, mano Coitado Cara, o tiro não saiu É isso mesmo Matei um aqui, mano Os outros O um tomou 150 Ó, tem um cara que tá de alpe lá Você quer que eu... Bora matar ele aí Tu pega a bala de alpe dele Chega aí Eles tão aqui, ó Acho que eles foram pra casa... Pra casa L, meu mano Pô, mano Esse emulador tá toda hora parando Jesus amado Deus é mais, cara Tem cara aqui atrás de mim, hein Saindo do gato Tá com duas alpes Tá lá em cima lá, ó Eita, tomou na cara Tomou na cara lá, ó Tomou na cara lá em cima Tenta finalizar pra mim Finalizou? Finalizou não Finaliza pra mim aí Lá no galpão, lá no galpão Morreu, morreu Quando tô aqui, ó Deu a cara, deu a cara Caralho, buba Morreu pra quem, meu parceiro? Tá pegado de costa aqui, ó Boa É isso aí, meu cria Amassou, mano Tá jogando bem, hein, cara Aqui tem uma... Tem uma alpe aqui Mas eu peguei a bala, hein, mano Peguei a bala da alpe aqui, mano Esse cara aí tem gelo, mano Tô com sete, hein Sete gelinho pra tu, meu cria Meu consagrado Queria dar boiá nessa, mano Bora ali, Redezinho Dar um boiázinho gostoso Ninguém por aqui, meu mano Só vamos Tá jogando de alpe ainda, meu cria? Na minha frente, lá Vai, ó Difícil de derrubar De finalizar o cara Bora, filho Morre logo Eu, hein Tem que amassar o cara daqui Tem cara lá naquela casinha Lá, ó Matei o malucão ali Parece que o outro desceu ali Ali embaixo ali, ó Tá contigo aí? Tem o melhor daqui, eu pego? Tem ninguém aqui do meu lado não, né? Tá aqui, ó Tô chegando, tô chegando Tô chegando Alguém matou ele Alguém matou ele Papei, papei aqui, ó O cara é lá embaixo Caralho, cara Na minha frente aqui, mano Parece que eu morro Desceu o malucão aqui, mano Matei um lá embaixo Aquele aqui Morreu Tava de duas vector ele Salva um, meu cria Caralho, desceu um kill Tá contato aqui, tu? Só um Vê se tem bala de alpa pra mim Tô com o 10 só, mano Amassei Tem? Boa Chegando aí Dropei Dropei minha bite aqui Chegando aí, meu cria Boa, cara Agora eu vou dar amassada, hein? Eu tenho bala de ar, você quer? Quero Dropei tudo aqui, ó Vamos pra cá, pra nós não ficarmos muito no meio Nós vamos matar mais todos os lados Tem 10 vivos 9 agora Essa benda dá dano Só tiro na cara Cuidado Cadê, cadê? Essa monega tá te tirando Não consigo ver Tá aqui de cima Mas eu não consigo ver Caralho, mano E agora? Cadê, cadê ela? Ah, tô vendo Derrubei Mas tem mais squad Tem mais squad Ah, meu gelo não saiu Porra, deitei os 3 Ah, ela curou todo mundo Ah, ossada, tropa Ossada Mas que buesta Tchau 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 Tchau